Olá amigos, bom dia, saí agora das Casas Rochas e estou aqui na Ótica Gomes Vou lhe mostrar aqui como Ótica Gomes, hoje tem atendimento com médico oftalmologista Aqui, Ótica Gomes, na Travessa Augusto de Castro, número 47 São dois números de telefone, 8533461367 E também tem o 992125522 Só lembrando que tem veículos disponíveis para o atendimento Os atendimentos são quarta e sábado, hoje, tem médico atendendo Aqui, Ótica Gomes, vamos aqui conhecer um pouco da loja Ótica Gomes, vamos lá Aqui, já estou entrando aqui na loja Só lembrando que também tem a loja lá em Nausuba Na Avenida Paulo Baixo, 1127 Também dois números de telefone, um 36353618 E também o 88994647914 São os dois números lá da Ótica Gomes do município de Tirauçuba, que é a filial Vamos ver aqui alguns produtos E a gente fala novamente da Ótica Gomes, está aqui Gente, lindos relógios, ó, você pode ver aqui, lindos relógios Óculos esportivos Óculos esportivos, né, lindos óculos esportivos O uso de máscara é obrigatório E vamos entrando aqui na loja, gente Olha o mundo de armações que você vai vendo aqui, ó Isso tudo é na Ótica Gomes A organização, Hilton Gomes Aqui, ó Gente, armações De todos os modelos É um mundo de De armações A gente vai dar hoje um giro por toda a loja da Ótica Gomes E em breve vem novidade aí Ótica Gomes Ó, infantil, a linha infantil também, ó Linha infantil Ó, pra você que tem aí A sua criança que tem algum problema de visão Traga na Ótica Gomes Tem todas as armações infantil Tá aqui o nosso amigo Mauro Já tá no atendimento Bom dia, meu amigo Mauro Tá aqui, cliente Olá, tudo bom? Ó, mais armações, ó Aqui, ó, mais armações Tá aqui, mais armações E Mais armações Tá aqui, ó Gente, é um mundo de Ótica Gomes São dois endereços, né? Na verdade, são a Ótica Gomes e Tapajé Na Augusta de Castro, número 47 São dois números de telefone O 3346-1367 E também o 85992-1255-22 Só lembrando que tem um veículo explosivo O Mauro tá atendendo cliente, né? Aqui tem atendimento aqui A gente tem médico, oftalmologista A equipe aqui da Seu Hilton Gomes tá aqui Sempre acompanhando todos os trabalhos Dizem que isso é importante É o pioneiro, na verdade De Óticas É o Hilton Gomes Que tem atendimento Quarta e sábado Com os melhores oftalmologistas Aqui da região norte Até mesmo do nordeste Eu falei Ótica Gomes Tá aqui, armações E sem dúvida nenhuma, gente É o pioneiro Tem também Óculos esportivos Vou pegar aqui Mostrar aqui Óculos esportivos Mauro tá em atendimento também Então Vamos aqui Óculos esportivos Se você que precisa De óculos esportivos Tá aqui, ó A Ótica Gomes tem pra você Ótica Gomes Exclusivo Relógios também, ó Relógios Relógios pra você Já já Eu converso com Tem o Hilton Gomes Que sempre acompanha Vou virar aqui a câmera E vou falar aqui Dos dois endereços Uma loja Tem loja Aqui em Tapajé Aqui em Tapajé É a Ótica Matriz, né Fica na Travessa Augusto e Castro Número 47 Tem dois números de telefone Tem um 3346267 Que é o fixo E também tem um celular Que é 85992125522 Só lembrando Que na quarta e sábado Tem o transporte Tem o veículo exclusivo Pra você Cliente Ótica Gomes Então Pega esses números de telefone Também tem as redes sociais Da Ótica Gomes Tem Instagram Tem também Facebook E você não pode Não fica sem contato Você fala Com os atendentes Agenda E vão pegar você Da sua residência Também lembrando Pra você que acompanha a gente Lá de Iralçuba Tem a loja Matriz A filial A Matriz em Tapajé E a filial em Iralçuba Avenida Paulo Bastos 1127 Também são dois números de telefone O 8836351618 Tem também Outro telefone celular Que você entra em contato Com as equipes de Iralçuba E faz o agendamento Ali em toda a região Bora lá É o 88994647914 Gente, eu falei Ótica Gomes É a pioneira em Tapajé Em atendimento oftalmológico E vem novidade Da Ótica Gomes Porque é uma empresa Genuinamente tapajéense E que vem crescendo a cada dia Então a gente vai acompanhar Quero agradecer O senhor Hilton Gomes Pelo apoio ao programa Papo Reto E a gente veio hoje aqui Oferta uma linda live Está aqui o senhor Hilton Gomes Em atendimento As equipes estão em campo E o Hilton Gomes É coordenando Organizando E fazendo aí Aquele atendimento Todo especial Que ele sabe fazer Eu falei Ótica Gomes Aqui de Tapajé Gente, é a pioneira Só lembrando Atendimento oftalmológico Quarta e sábado Com os melhores médicos do norte Da região norte Da região E até mesmo do nordeste Com a garantia Hilton Gomes Ele que vem há muitos anos Aqui no mercado oftalmológico Do município de Tapajé De Óticas É Hilton Gomes O nome dele Então Um abraço para você Compartilha essa live Só lembrando Entre em contato Com o blog Papo Reto Se você tiver interesse De marcar consulta Marcar atendimento Vem aqui No blog Papo Reto Que a gente marca para você E Vem aqui com O seu endereço Na loja Entrega E a Ótica Gomes Se encarrega De buscar você Na sua residência Então É um trabalho Exclusivo Atendimento exclusivo Da Ótica Gomes Aqui do município de Tapajé Para finalizar São duas lojas De Tapajé Amatriz Avenida Travessa Dezesseis e dezoito E também tem O oito oito Nove noventa quatro Meia quatro Sete nove quatorze Eu falei Ótica Gomes Essa Eu garanto O Papo Reto Garante A organização Do nosso amigo Hilton Gomes Dezesseis e dezoito